Vai falar, o tema da sua apresentação vai ser subdeterminação e escolhas de teorias. Bem, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar também a comunicação organizadora, através da pessoa do professor Robinson. Como foi dito aqui, o tema dessa minha comunicação vai ser a tese da subdeterminação e sua relação com a racionalidade envolvida no processo de escolha de teorias. A tese de subdeterminação é basicamente o meu tema de doutorado, de modo que o que eu vou apresentar aqui não tem um caráter definitivo, acho que longe disso, é muito mais uma expressão das dificuldades e das dúvidas com as quais eu tenho me confrontado durante esse período do doutorado. Bem, a estrutura do meu texto, ele é bem simples, começa com uma caracterização bem geral da tese da subdeterminação, em seguida eu analiso de uma forma breve algumas soluções propostas para esse problema e foco especificamente na solução proposta por Loudon e Lepplin. de modo que essa resposta, eles se pretendem como tendo refutado a tese da subdeterminação. O que eu quero procurar mostrar é que, embora a análise que eles fazem do problema, a estratégia utilizada para combater o problema da subdeterminação é correta, mas eu acho que a conclusão de que eles refutaram o problema da subdeterminação é algo longe de ser verdadeiro. E, por fim, eu finalizo tentando mostrar que, a partir dessa discussão da argumentação do Loudon e do Lepplin, que a gente pode ter uma compreensão da tese da subdeterminação em termos naturalistas, que eu acho que é uma abordagem um pouco mais adequada do que essas soluções propostas durante a história da filosofia. Bem, o argumento da subdeterminação de teorias científicas pelos dados observacionais tem ocupado uma posição de destaque na literatura produzida em filosofia da ciência nas últimas décadas, principalmente em relação ao debate realismo-antirealismo. Uma das possíveis razões para esse fato pode ser atribuída ao impacto da publicação do livro de ensaios do filósofo americano Willard Quine, From a Logical Point of View, Mais especificamente, o artigo Dois Dogmas do Empirismo, de 1951, no qual ele promove um revigoramento da tese holista do físico francês Pierre Duen. Segundo Quine, o argumento da subdeterminação consiste em afirmar que, para qualquer formulação de teoria, existe uma outra que é empiricamente equivalente a ela, mas logicamente incompatível, e não pode ser tornada logicamente equivalente a ela por reconstrução de predicados. Essa formulação da tese elaborada por Quine, na qual a subdeterminação é fundamentada na possibilidade de teorias rivais empiricamente equivalentes, tornou-se paradigmática na discussão subsequente sobre o tema. Argumentos de subdeterminação, invariavelmente, exploram o fato de que mais de uma teoria, explicação ou lei possam ser compatíveis com a evidência disponível. Um dos aspectos fundamentais nessa discussão é que, segundo alguns autores, caso a tese da subdeterminação seja verdadeira, a decisão racional no processo de escolha entre hipóteses ou teorias rivais, igualmente adequadas à experiência e bem acomodadas ao nosso conjunto de crença, estaria metodologicamente comprometida. Nesse sentido, a possibilidade de equivalência empírica entre duas teorias, T1 e T2, por exemplo, subdeterminaria a escolha entre uma ou outra dessas alternativas rivais. A passagem da tese da equivalência empírica de teorias para o problema da subdeterminação pode ser apresentada por meio de um argumento com duas premissas. A primeira premissa afirma que, para qualquer teoria T e qualquer corpo de evidência observacional E, existe outra teoria, T', tal que T e T' são empiricamente equivalentes em relação a E. O fundamento poderia ser obtido de duas formas. Por um lado, alguns autores afirmam, por exemplo, André Kukla, que existem algoritmos capazes de gerar uma teoria empiricamente equivalente T', a partir de qualquer teoria T'. Por outro lado, apresenta-se a tese de M. Quine, segundo a qual, uma hipótese somente é capaz de implicar consequências observacionais em conjunção com outras informações auxiliares. Desse modo, é possível que uma evidência conflitante possa vir a ser acomodada por qualquer hipótese por meio de modificações adequadas no conjunto das hipóteses auxiliares utilizadas para a dedução das consequências observacionais. Nesse sentido, é de se esperar que se uma hipótese H, juntamente com uma classe de hipóteses auxiliares A, implica consequência observacional E, é possível inferir que existe uma outra hipótese H1, que, em conjunção com uma classe adequada de hipóteses auxiliares A1, que também implica consequência observacional E. Nesse contexto, a tese de M. Quine assevera que é sempre logicamente possível alterar A, que é a classe dessas pressuposições auxiliares, de tal modo que H1 e A1 impliquem E. Desse modo, segue-se que é sempre possível criar uma equivalência empírica entre H e H1. A segunda premissa do argumento diz que somente aquilo que é implicado como consequência empírica pode contar como confirmação epistemicamente justificada de uma teoria. Segundo esse padrão de confirmação, observações somente podem contar como evidência para uma determinada hipótese, caso possam ser derivadas, explicadas ou preditas por essa hipótese, juntamente com a ajuda dos pressupostos auxiliares, é claro. Essas duas premissas implicam a problemática conclusão da subdeterminação. Se existe uma teoria empiricamente equivalente a qualquer teoria, e se uma teoria somente pode ser confirmada por meio das consequências observacionais implicadas por ela, então a escolha a ser feita entre duas teorias empiricamente equivalentes é subdeterminada. E, em virtude do escopo universal da primeira premissa, segue-se que a escolha entre teorias é subdeterminada em relação a... podemos denominar essa concepção de tese forte da subdeterminação. Uma saída para esse problema poderia ser obtida a partir do enfraquecimento da segunda premissa do argumento, utilizando-se para tanto de recurso as virtudes não empíricas das teorias envolvidas no processo de escolha. Nessa perspectiva, se uma das teorias é mais simples ou se afigura como possuindo maior poder explicativo que seu rival, por exemplo, seria possível apontar esses elementos como razões para o fundamento da escolha. Não obstante, tanto a simplicidade quanto o poder explicativo de uma teoria são aspectos cuja avaliação não é isenta de ambiguidade. No caso da simplicidade, parece não ser o caso que exista uma definição deste critério que não dependa de considerações subjetivas. Como afirma Mário Bungi, existem múltiplos sentidos nos quais uma teoria pode ser considerada simples, semanticamente, sintaticamente, epistemologicamente e pragmaticamente. E essas diferentes formas de simplicidade não são necessariamente compatíveis umas com as outras. Portanto, é no mínimo problemático afirmar que uma teoria pode ser mais simples que outra em termos inequívocos. Uma objeção análoga poderia ser levantada em relação ao caso do poder explicativo de uma teoria, pois o que é ou deva ser uma explicação científica permanece como uma questão filosófica em aberto. Van Frassen, por exemplo, defende que o conceito de explicação é dependente de um contexto. Ele argumenta que uma explicação é uma resposta para uma questão do tipo por quê, sendo que o grau de poder explicativo de uma teoria depende da especificidade da questão por quê que está sendo perguntada, juntamente com o contexto da questão. Nessa perspectiva, uma explicação é uma resposta referente a uma demanda por informação. O aparecimento da questão, bem como a avaliação das possíveis explicações, depende de fatores contextuais. Desse modo, diferentes questões por quê e diferentes contextos eventualmente podem produzir diferentes graus de poder explicativo para as mesmas hipóteses científicas. Essas observações indicam que aspectos não empíricos invariavelmente se apresentam como critérios pragmáticos, o que sugere que talvez eles não possam ser tomados como fundamento último de uma escolha inteiramente objetiva e epistemicamente convincente, entre duas teorias empiricamente equivalentes. É evidente, no entanto, que considerações envolvendo critérios de poder explicativo e ou simplicidade podem aduzir razões plausíveis para a preferência entre teorias rivais. E, nesse sentido, elas podem conduzir à dissolução do problema em relação à racionalidade envolvida no processo de escolha de teorias. Assim, mesmo que a evidência empírica não possa ser invocada, em última instância, para se determinar uma decisão, aspectos pragmáticos podem, eventualmente, cumprir esse papel, ser utilizados para embasar racionalmente a escolha entre teorias rivais. No entanto, é possível argumentar que a objetividade da escolha de teorias não pode ser defendida nessas bases. Devido à sua natureza eminentemente pragmática, virtudes não empíricas, como simplicidade e poder explicativo, são dependentes de um contexto. Pois, ainda que seja possível asseverar inequivocamente que uma teoria possui mais poder explicativo que sua rival em um certo contexto, é possível que existam outros contextos nos quais a teoria rival é mais simples ou oferece a melhor explicação para os fenômenos em questão. Nesse caso, seria possível uma situação em que existiriam boas razões pragmáticas apoiando ambas as teorias. No entanto, dado que ambas as teorias são rivais, elas não podem ser aceitas ao mesmo tempo. A limitação desse tipo de solução pragmática é que, ainda que aspectos pragmáticos, não empíricos, possam fornecer razões plausíveis no sentido de favorecer a escolha de uma das teorias, elas não são suficientes para fundamentar uma escolha inteiramente objetiva e unicamente determinada. Haja vista que a escolha da hipótese rival, no caso em questão, seria igualmente racional. Outra solução possível para o problema da subdeterminação consistiria em considerar que casos de equivalência empírica são, simplesmente, duas formulações diferentes de uma mesma teoria. Essa foi a posição defendida por alguns positivistas lógicos e fundamenta-se no critério verificacionista de significado. Se o significado dos termos científicos pode ser reduzido ao seu método de verificação, às suas consequências empíricas, então o significado de duas teorias empiricamente equivalentes deve ser o mesmo. No entanto, o argumento positivista, baseado no critério de verificabilidade do significado, revelou-se, historicamente, uma má escolha para a dissolução do problema, tendo em vista que o significado dos termos científicos não pode ser reduzido aos seus métodos de verificação empírica. Consequentemente, os significados de duas teorias que predizem exatamente as mesmas consequências observacionais podem ser diferentes e mesmos incompatíveis. Outra resposta, talvez uma das mais influentes para o problema da subdeterminação, pode ser encontrada no artigo de Larry Loudon e Jared Lapline, Empirical Equivalence and Underdetermination, de 1991. Loudon e Lapline, bem como outros filósofos da ciência, abordaram a tese da subdeterminação compreendendo-a essencialmente como a tese de Wayne Quine, ou seja, como uma tese acerca da equivalência empírica entre teorias. Nessa perspectiva, a equivalência empírica é a fonte do problema da subdeterminação, o cerne da questão. Essa é uma citação também da Helen Longino no artigo de 2016. Loudon e Lapline elaboraram uma argumentação que pretendeu destituir o conceito de equivalência empírica de toda a sua relevância epistemológica para a consecução de casos de subdeterminação. Eles procuraram demonstrar que a própria prática científica possui mecanismos efetivos para quebrar as elegações de equivalência empírica e barrar, dessa maneira, a subdeterminação das escolhas a serem realizadas. No artigo supracitado, esses autores afirmam que três teses não controversas relativas à natureza da confirmação evidencial implicam que a equivalência empírica não se afigura como um aspecto universal das teorias, no sentido apresentado na primeira premissa do argumento. Procuraremos mostrar, na nossa conclusão, que, embora Loudon e Lapline apresente uma análise correta do problema, os argumentos elencados não são suficientes para subscrever a conclusão de que eles refutaram o problema da subdeterminação. Vejamos agora como essa argumentação se desenvolve a partir das três teses propostas. A primeira tese refere-se ao que os autores denominaram variabilidade do âmbito do observável. Qualquer circunscrição do âmbito do fenômeno observável é relativo ao estado do conhecimento científico e recursos tecnológicos disponíveis para observação e detecção. Nessa concepção, os processos ou entidades descritas por uma teoria qualificam-se como observáveis ou não relativamente aos instrumentos e métodos experimentais disponíveis. Portanto, algo que não seja observável hoje pode se tornar observável no futuro, a partir do aperfeiçoamento tecnológico dos instrumentos de observação. A segunda tese aborda a questão da necessidade de auxiliares na predição. Hipóteses teóricas tipicamente requerem suplementação por informações colaterais ou auxiliares para a derivação de consequências observáveis. Essa é basicamente a posição de Uemiana e consiste em ponto relativamente pacífico na filosofia da ciência. A terceira tese introduz a questão da instabilidade das suposições auxiliares. Informações auxiliares provendo premissas para a derivação de consequências observacionais para a teoria é instável em dois sentidos. Ela é revisável, defisible e ampliável, argumentable. Em decorrência do progresso científico, o conjunto de pressuposições auxiliares que se apresentam como adequado para a derivação de consequências observacionais a partir de hipóteses teóricas pode eventualmente ser ampliado por meio da introdução de novas hipóteses teóricas bem confirmadas ou novos fatos descobertos. E pode também, por outro lado, ter seu escopo reduzido a partir da rejeição de uma hipótese teórica previamente aceita. As consequências dessas três teses para o problema da subdeterminação são evidentes e potencialmente fatais para o argumento em questão. se o que denominamos como observável é variável e depende do estágio atual do nosso conhecimento e se o conjunto das suposições auxiliares disponíveis para a derivação de consequências observacionais é também variável e dependente do nosso conhecimento de fundo, então o conjunto das consequências observáveis de qualquer teoria é relativo a um estágio específico do conhecimento científico. Nessa perspectiva, a equivalência empírica entre duas teorias é um aspecto relativo a certo estado da arte do conhecimento científico. É, portanto, um fenômeno indexado temporalmente. Dessa forma, Laudan e Leplin apontam para o fato de que não há nenhum argumento puramente lógico ou conceitual que demonstre que a situação de equivalência empírica é uma condição permanente. Equivalência empírica nessa visão apresenta-se no máximo como um fenômeno temporário e sendo temporário não se revela como uma ameaça epistemológica tão poderosa. Nessa perspectiva, a equivalência empírica não suportaria a tese da subdeterminação entendida como abre aspas a tese radical que a escolha da teoria é radicalmente subdeterminada por qualquer evidência concebível. O ponto central dessa argumentação é que do fato de que duas teorias realizam as mesmas previsões em um dado momento não se segue que elas possam ser tomadas como empíricamente equivalentes já que futuros desenvolvimentos da própria ciência poderiam quebrar essa equivalência e consequentemente a subdeterminação da escolha a ser realizada. Entretanto, Kukla apresenta a seguinte crítica à conclusão obtida por Laudan Lepin. É possível, segundo esse autor, aceitar que duas teorias podem ser consideradas empiricamente equivalentes somente em relação a um dado momento T. Porém, não há nada no argumento que refute o fato de que toda teoria indexada dessa forma possua rivais empiricamente equivalentes com o mesmo índice. Isso implica que ainda que a equivalência empírica seja uma relação indexada temporalmente entre duas teorias dadas, o processo de escolha de teoria será empiricamente subdeterminado para qualquer valor de termo. Um ponto que merece ser mencionado na crítica de Kukla é o fato de que ele faz ressurgir o aspecto universal do escopo da tese da equivalência empírica. Pois, supõe-se que essa seja uma relação que vale para qualquer teoria. Segundo Kukla, esse escopo universal baseia-se na existência de algoritmos que, segundo ele, são capazes de produzir uma teoria alternativa empiricamente equivalente a partir de qualquer teoria dada. No entanto, Laudan e Lepplin acusam essas formulações de teorias obtidas a partir de algoritmos de não serem teorias genuínas. O argumento é que essas formulações não cumpririam certos requisitos básicos de teoricidade. Seriam pseudo-teorias. Devido à restrição de tempo, não dá para discutir esse critério de teoricidade aqui, mas ele está se referindo ali aos critérios de testabilidade, não ser supérfluos. Poderíamos resumir a abordagem de Laudan e Lepplin para o problema da subdeterminação apresentando as seguintes conclusões. Número 1, equivalência empírica é um aspecto essencialmente indexado temporalmente entre teorias rivais. Número 2, restrições relativas à teoricidade revelam que não existem algoritmos gerados automaticamente capazes de produzir uma rival empiricamente equivalente para qualquer teoria dada. Por conseguinte, equivalência empírica e subdeterminação não são necessariamente um problema universal. Nesse sentido, não é o caso que para qualquer teoria existe uma rival empiricamente equivalente T', já que os algoritmos propostos para apoiar esse procedimento não são efetivos. Por outro lado, equivalência empírica e subdeterminação, mesmo quando presentes, não são problemas permanentes, pois o desenvolvimento da ciência pode ocorrer de tal modo que a equivalência empírica entre duas teorias venha a ser quebrada. Entretanto, cabe mencionar que Laudan e Lepplin não rejeitaram a possibilidade de equivalências empíricas indexadas temporalmente, de sorte que a subdeterminação assim indexada temporalmente permanece como uma possibilidade em relação à escolha entre duas teorias rivais em qualquer tempo. Ainda que os algoritmos possam não funcionar para esse propósito, é inteiramente plausível que uma teoria científica rival, genuína, possa ser formulada como uma teoria empiricamente equivalente. Além disso, o fato de que a equivalência empírica seja um fenômeno essencialmente indexado temporalmente, não implica logicamente que desenvolvimentos posteriores da ciência certamente serão capazes de quebrar a equivalência, como assegura um Laudan e Lepplin. Concluindo, podemos alegar que essas observações parecem sugerir que casos de equivalência empírica conduzidas a situações de determinação podem ocorrer e que o sucesso da solução proposta por Laudan e Lepplin não é garantido da maneira como eles alegaram. Não parece ser o caso que esses autores refutaram o problema da subdeterminação. O que o argumento deles revelou foi que existem métodos e objetivos da ciência que podem ser efetivos eventualmente para superar possíveis casos de subdeterminação. mas isso é algo que não é absolutamente garantido desde o princípio. Não estamos em posição de afirmar que o desenvolvimento da prática científica será sempre capaz de eliminar casos de equivalência empírica. O que a argumentação desses autores esclarece é que estamos lidando com problemas para os quais a ciência pode fornecer uma solução. Nesse sentido, o problema da subdeterminação da escolha de teorias a partir da equivalência empírica deve ser compreendido como um problema científico como uma questão decorrente da própria prática científica cuja resolução ou não pode ser obtida nesse domínio. Era isso. Obrigado. Temos aí oito minutos. Só uma questãozinha. Sim. Rapidinho. Rapidinho. Não tem nada de falar. Então, você é favorável que a subdeterminação está funcionando. A impressão que eu tenho desses autores que eles chamam de indexação temporal é simplesmente que você não vai inventar teorias a esmo. Será que não é só isso? Não tem que inventar teorias a esmo. A esmo? Tipo assim, você tem uma teoria que está funcionando porque você vai inventar uma empiricamente equivalente a ela só para falar que é subterminado. Mas, obviamente, subdeterminação é uma possibilidade teórica e indexar com um índice temporal a qualidade. Como o caso que você falou aí. Sim. O Kukla, André Kukla. É, é um livro que lançou em 1993 e 1996 também. Ele defende a existência de certos algoritmos que seriam capazes de gerar alternativas empiricamente equivalentes para qualquer teoria dada. Então, esse argumento de que a equivalência empírica é indexada temporalmente é algo que também é argumentado pelo Laudan e pelo Lapline no sentido de combater a premissa de que a subdeterminação empírica de teorias é um problema universal que ele pode surgir a partir de qualquer teoria. Então, o que o Laudan e o Lapline procuram fazer é determinar certas restrições metodológicas ou restrições de teoricidade para dispensar essas teorias que são eles falam que logical semantic trickery não é assim? Se você uma teoria quiser resolver um problema e ela já responde a tal questão por quê? Por que? Então, eu acho que nesse caso não representa um problema relevante de subdeterminação. O que eu coloquei no final é que talvez se eu entendi o que você está colocando e o modo como eu compreendo a questão a questão da equivalência empírica ela tem o seu significado assim mais saliente no momento em que você não considera esses truques lógicos semânticos de construção de teorias a partir isso é uma besteira assim digamos então sim só como uma possibilidade lógica eu acho que até a maioria da comunidade científica vai desconsiderar essas teorias como pseudo teorias eu acho que o caso em questão que eu coloquei no final aqui é que eu acho que sim mas nesse último ponto qual que você ah só uma observação sim então é isso que é a questão que é o debate entre o Kukla e entre o Laudio e o Leplin o que o Laudio e o Leplin vão falar assim como sim mas o caso em questão que eu gostaria de salientar aqui é que essa questão da equivalência empírica e da subdeterminação decorrente ela torna-se importante a partir do momento que existe a possibilidade que existam teorias que sejam empiricamente equivalentes mas são teorias genuínas então essa discussão sobre como sim ah então aí que tem que responder a esses critérios de teoricidade né sim eu concordo eu subscrevo sim sim eu vou te perguntar uma coisa que é um esclarecimento na verdade eu não estava prestando tanto atenção mas você afirmou que dado uma teoria você consegue construir uma outra teoria que é empiricamente equivalente a ela mas que é incompatível e tem todas as outras coisas que subdetermina mas essa construção é algo antínica sim sim não sei olha é algoritmo no sentido de produzir um resultado a partir de assim ele ele ah eu compreendo o algoritmo como um processo mecânico que a partir de uma de uma dada situação você produz outra sempre da mesma forma eu acho que lida com esses aspectos lógicos semânticos da teoria por exemplo eu vou utilizar um exemplo aqui não sei se vou saber explicar bem desse cucla imagina que você tem uma teoria T qualquer uma teoria sobre algum conjunto de fenômenos então aí você tem uma outra teoria T' que essa teoria T' ela diz o seguinte tudo que T diz é verdadeiro quando a gente está observando mas como nós não estamos observando o fenômeno aí essa teoria se se desenvolve esquece o aspecto bizarro mas é esse que eles utilizam que essa teoria T' então ela se comporta de outra a realidade se comporta de outra forma então as consequências observáveis entre T e T' são as mesmas só que existe uma incompatibilidade aí não ficou claro acho pode ser uma teoria instrumentalizada ou seja ela é verdadeira é como se fosse sim é pode ser um algoritmo é e como você isola o conteúdo observável porque quando você conseguir essa teoria você precisa estar com o conteúdo observável é existe é é é isso exatamente você tira a parte inobservável e fica só com sim mas para você realmente construir essa teoria você vai ter que ter isolado já o conteúdo observável todo o conteúdo observado todo todo exatamente existem outros algoritmos sim tudo que conta com tudo bem você pode aplicar o algoritmo para construir uma teoria terino mesmo com o conteúdo observável mas você está supondo que você está isolado com o conteúdo observável e se eles concretos você precisa saber todo você não tem um algoritmo para saber quais são os enunciados verdadeiros não sim é vamos vamos para o ordem então a Maria depois o Robson que levantaram a morte duas perguntas qual é o sobrenome da pessoa que escreve como Láudas você mencionou muito Léplin 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 L I I N essa eu já achei difícil que eu tive que soletrar aqui eu falei assim será que eu vou errar na hora de soletrar então já tem 50% da nota então de quem? de quem? de quem? de quem? Ele assim se queixa das pessoas que acham que sempre que tenham boas teorias rivais, vão poder ter um algoritmo para achar uma ou a outra. Aí entra uma questão de que, quando você não consegue, naquele algoritmo, filtrar valores da história para você conhecer, mas na verdade, quando eu vou mudar a ciência, por exemplo, a glória quântica, você está tentando exigir sobre uma questão, não tem duas. De vez, rivais, tem 14. E é muito difícil ver qual que tem mais peças do que ontem. Muitos danos parecem muito válidas, a crítica do público para eles foi, vamos supor que, primeiro, não pode ter um critério de eleição para isso. Vamos supor que as pessoas que suponem que pode acontecer isso, supõe que o escritório de eleição fosse ser, para o venido, de um outro amigo. E eu vejo isso estranho. Que foi tudo um intento de... Quase se estendido de um positivo psicológico. Sim. Porque a gente fala da linguagem, que começou a crescer, para tentar fazer isso. E a outra questão é, vamos supor que você... Que se algum desses critérios é adequado, peraí, porque está em espanhol para tentar falar... Tá. Sim, sim, por suposto. Se o assunto é que, mais de um desses critérios que é conseguido aqui, esse critério é adequado, você... Ah, isso aí, pode formular? Sim, tá bom. O assunto é interessante porque eu conhecia isso do outro aspecto, e naquela conferência, você acha direitinho a crítica do mundo. E eu acho muito aválida, porque o governo realmente não funciona. Tá. Bem, eu não saberia o que dizer agora, assim, porque eu não compreendi mais o ponto, assim. Mas... Não compreendia. Não. É, você poderia, assim, mas... Sim, sim, mas... O tema é que você está falando... Eu conhecia desde o mundo... Sim, do comum. Desde o mundo, exatamente. E a questão não é... O problema não é na hora de você formular uma nova tabela. O problema é que, presumivelmente, você pode reeleger entre duas, uma historinha igualmente para ele. Sim. E a crítica do primeiro é... que aquilo supõe que os critérios de eleição podem ser preferíveis de modo não vivo, e que isso não é possível. E aí... Vamos supor que seu algoritmo bota dois critérios igualmente adequados. Vai precisar de um novo algoritmo para decidir o preço de dois. E aí vira um problema, e o problema depois não acaba. E esse é a crítica. Entendi. Pode. Eu acho que o ponto sobre esse seu comentário é que a sobredeterminação que se trata ali é a sobredeterminação das teorias pelas evidências. E aqui o Thomas Kuhn apresenta, e eu não concordo muito com as questões de determinação, mas é no sentido de sobredeterminação, não é o sentido, é indeterminação. Na verdade é indeterminação porque você não tem um consenso, mas as teorias são determinadas. E há critérios. A indeterminação é sobre os valores, não pelas evidências, mas pelos valores. E aqui a sobredeterminação é que eu acho que é equivocada a expressão de que elas são igualmente boas. Porque as boas razões são diferentes, elas vão ser diferentes. Eu não sei se eu me perdi, né, porque eu estou me perdendo hoje, guardei cedo. E se você tratou da objeção de Lauda, e porque não tratou, não tratou de que há vários tipos de relações entre teorias e evidências, Eu não sei se eu não ouvi, e outro ponto que eu não ouvi para falar muito importante, é que na realidade, essa determinação positiva a isso não ocorre no caso. Não ocorre no caso? Não, no caso da água. Eu acho que as duas observações são bem pertinentes. E de fato, como se diz, já é difícil você chegar numa teoria que seja adequada para um conjunto de fenômenos. Imagina você ter duas teorias incompatíveis que lidem com o mesmo conjunto de fenômenos. Então essa talvez seja uma das razões. E em relação a essa argumentação do Lauda e do Leprin, em relação a teoria e evidência, eu falei até com o professor Caetano, que não tinha como eu tratar disso aqui. Mas é uma parte muito importante da argumentação deles, que é dizer o seguinte, que a classe das consequências empíricas de uma teoria não é coextensiva à classe daqueles elementos que servem como evidência para a teoria. Ou seja, uma hipótese ou uma teoria pode conseguir uma evidência confirmacional que não seja tomada como uma consequência lógica da teoria. Você pode basear-se em uma teoria mais ampla, que inclui essa teoria que está em teste, como uma constituinte dele. Tem também o Richard Boyd, que as relações interteóricas podem favorecer ou desfavorecer uma de duas hipóteses empiricamente equivalentes. Então, era nesse sentido que você estava... Mas você quer fazer, mas... Tá, tá bom. Estou me encerrando. Estou me cansar. Bem, vamos encerrar o primeiro dia, porque já são nove e oito. Estamos todos cansados. Acordei às seis da manhã, o professor... Quatro. ...doas quatro. O Rob está acordado às duas. O horário de Deus é três horas, né? ...de ontem. Então, agradeço a todos pela participação até o final. Foi cansativo, mas acho que foi proveitoso. Obrigado.